Olá, estimados estudantes do Ensino Fundamental e Médio! Estou aqui para divulgar um evento muito especial que será realizado agora no mês de novembro. O que será? Tentem lembrar o que normalmente costuma acontecer neste período do ano leitivo, como feiras de ciências, semana esportiva, artístico, cultural. Mas em 2020, como será? Pois saibam que a pandemia não irá nos prejudicar neste momento. Estamos organizando a Semana do Conhecimento, que devido à pandemia será um pouco diferenciada. Mesmo assim, promete muitas coisas legais. Nessa semana, durante as aulas, vocês conhecerão alguns parques, museus, pontos turísticos e cidades do Paraná sem sair de casa. A semana acontecerá do dia 3 ao dia 6 de novembro. Durante a Semana do Conhecimento, além dos conteúdos estudados, vocês irão realizar atividades bem divertidas, que serão socializadas por todos por meio de uma hashtag. Então, fiquem ligadinhos nas aulas para entenderem quais trabalhos vocês desenvolverão. Qualquer dúvida, se possível, entre em contato com seu professor pelo Classroom ou por Meet. Desejo a todos uma excelente Semana do Conhecimento!